Música Alô galera, tudo beleza com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês passo a passo todos os detalhes da linha de baixo da música Missão do Fruto Sagrado, beleza? Vamos lá! Então, como vocês viram no último vídeo aqui postado no canal, foi exatamente eu tocando na íntegra essa faixa do Fruto Sagrado na versão ao vivo do DVD A Volta dos Que Não Foram. Então hoje eu vou explicar para vocês como eu toco esse baixo ao vivo passo a passo nos mínimos detalhes, beleza? Para fazer isso eu vou dividir a música em partes. Vou tocar a primeira parte, depois a segunda, a terceira e aí por diante. E vou inserindo aqui no vídeo para vocês a parte a qual eu estou me referindo, beleza? Então vamos lá! Começo da música, o riff introdutório. Vamos lá! Música Então galera, esse riff é muito simples. Eu estou tocando essa música toda num baixo de cinco cordas com afinação estándar, ou seja, si, mi, la, ré, sol, tá? Nesse baixo maravilhoso aqui que está em minhas mãos do meu amigo, feito pelo meu amigo Samuel Martins, S. Martin. Então eu vou mostrar para vocês como eu toco nessa afinação. Mas você pode tocar, por exemplo, em afinação drop D. Como é que é drop D? É a afinação normal do baixo com a corda mi afinada em ré. Ou então você pode afinar o baixo inteiro um tom abaixo, né? O drop D completo, né? Que também é bem legal e assim, tem gente que prefere tocar com essa afinação. Eu não uso essa afinação porque eu gosto de tocar com o baixo de cinco cordas e porque ao vivo lá no fruto sagrado tem músicas que estão em ré, músicas que estão em mi, músicas que estão em dó. Então eu tenho que ter o mesmo instrumento para tocar músicas em diferentes afinações. Então eu optei por utilizar o baixo de cinco cordas para isso, tá? Apesar de que no fruto sagrado tem algumas músicas que eu afino cisão em dó. Eu subo meio tom. Mas deixa isso para outro vídeo, beleza? Então vamos lá. Riff introdutório da música Missão. É isso aqui. Então, detalhes aqui. Primeiro é ré, fá, ré, sol. Tem uns lep que eu faço aqui no si e dó. Aí volta. E essa frase aqui é si, lá, bemol, sol, fá, ré. Tá? Beleza? Então essa é a introdução da música. Eu vou tocar de novo. Tranquilo? Então agora a parte da estrofe. Quando começa a letra da música. Vamos lá. Ele mora na cidade maravilhosa. No maravilhoso lar da ilusão. Onde escove e baixa a sal é de pedra. Passeio por aí de R&D na mão. Essa parte então eu toco um groove. Mais ou menos assim. Vou tocar mais devagar esse groove. Beleza? Muito simples, né? Eu toco o ré. O ré aqui. Tem uma passagem de dó pra ré. Que é sétima pra oitava. E depois a mesma coisa transposta o oitava acima. Tranquilidade total, né? Vou tocar mais uma vez pra garantir. Beleza? A terceira parte fica um pouquinho diferente. É um riff assim que eu faço, ó. Então é isso, galera. Fica assim, ó. Então, mais devagar. Eu poderia tocar aqui também, ó. Eu prefiro tocar aqui na corda mi por causa do timbre da corda. Eu gosto desse som mais encorpado aqui do dó e do ré. Somente por isso eu toco aqui. Muito importante ter isso em mente. Às vezes a gente escolhe a região em função do timbre que a gente quer tirar do instrumento, tá? Aí depois dessa parte vem o riff. Vamos ouvir. E o riff fica assim. Então, bem devagar. Então, aqui fica. Ré, ré, dó, sol. Sol, ré, fá. Essa frase aqui é parecida com a anterior. Lá bemol, sol, fá, si. E depois aqui, ó. Mi, si bemol, mi bemol, ré. Então. Beleza? Aí volta a estrofe de novo, né? Volta a segunda parte da estrofe. E aí começa o refrão. Que o refrão é mais ou menos assim. Então, repare que tem muita nota abafada no refrão. Tem pouca nota suada, né? A primeira é... Depois abafado. Depois de novo. Então, muito cuidado que tem muita nota abafada nesse refrão, tá? É... Justamente porque eu tô dobrando com a palhetada do Benny na guitarra, né? Então, essa é a parte do refrão. Então, basicamente, essas são as partes da música. Não tem muita coisa diferente a partir disso, né? É legal você ver o vídeo lá. Repassar o vídeo que eu toquei. E... Ver a sequência das partes. Ou seja, a forma da música que é muito importante. Ah, tem uma partezinha que eu esqueci. Que é a parte do solo, né? Quando acaba o refrão, tem uma parte especial que eu toco isso aqui. É uma parte meio livre, assim. Não tem uma linha exata que eu toco sempre. Mas eu tô mais ou menos variando dentro da mesma ideia, né? Eu venho pro Ré agudo aqui. Em vez de eu fazer aqui... Na corda Ré, eu faço na corda Lá. Ré, 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 Dó, Lá, Ré... Ré, 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 Dó, Lá, Ré... Tem um mi bemol aqui que pouca gente percebe. Ficou esse mi bemol aqui? Na segunda vez não tem. É só na primeira vez, tá? Aí continua. Então volta o refrão depois disso aí. Beleza? E o final, o riff do final é parecido com aquele do meio. Então eu tenho uns ataques junto com a bateria do Silas na nota Si. Observe que tem um crescendo aí também que é muito legal, né? Acabar lá em cima, né? Então dinâmica é muito importante na hora de tocar uma linha de baixo também. Beleza? Bom, espero que tenha sido útil ensinando pra vocês essa linha de baixo. Volta lá o vídeo. No YouTube tem a vantagem que você pode desacelerar um pouquinho, botar mais devagar e tocar junto. Então eu espero que tenha ajudado vocês a tocar essa faixa sensacional, a missão do fruto sagrado. Beleza, galera? Valeu e até o próximo vídeo.